Aqui no distrito de Leão do Norte, entre Marilândia e... é próximo de Marilândia Encontrei essa venda antiga aqui Ela é igualzinha aquelas... as outras vendas antigas aqui do Norte do Paraná Então, chama Venda São Luís, Barmerceria São Luís Olhem só gente Que preciosidade que eu estou descobrindo para vocês Olha o assoalho de madeira Essa venda tem mais de 60 anos de idade Portas de duplas faces Olha, portas iguais àquelas portas antigas Pode acender a luz? Olhem só o assoalho de madeira E aqui a venda Olha aquela janela antiga Paçoquinha, minduim Tem ali o suspiro Paçoquinha Ela é toda de madeira Forrada de madeira Oi, bom dia Bom dia Olhem só gente Que... Que preciosidade que eu achei para vocês aqui É Leão do Norte? Em Leão do Norte Isso aqui é a história do Norte do Paraná Há 60, 70, 80 anos atrás Todas as vendas do Norte do Paraná eram assim Desse jeito Então aqui nós temos uma preciosidade Olha, aqui o depósito deles De madeira também Aqui uma janela Antiga de madeira Do mesmo jeito que era há 60, 70, 80 anos atrás Era a arquitetura da época Aqui em Leão do Norte Se você quiser conhecer essa venda Ela fica na beira da estrada Indo para Mauá da Serra Você olha à esquerda aqui Uma baixada Eu conheci isso aqui? Oi? Eu conheci esta venda Quando ainda era uns... Quase 100 metros aqui afastada Ela foi puxada Ela foi puxada montada Até aqui A gente presenciou isso Essa venda é do tempo Em que o povo abriu essa região aqui? É, perfeitamente Os pioneiros É do tempo dos pioneiros Eu vim para esse lugar aqui Esse povoado Em 1960 Já existia essa venda Onde eu estou dizendo Que ela era antes Que foi depois puxada para cá Foi puxada inteira, né? Passou o asfalto aqui E aqui o povo comprava o quê? Querosene, açúcar, como é que é sal Ah, perfeitamente Banhas, né? Lampião Lamparina Banho de papote Banho de lata Querosene Sal Tinha tudo aqui Tinha tudo aqui Lamparina Perfeita Enxada 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 Vendia enxada Foi isso aqui Era famosa Muito bom E o nome antigo Era o mesmo? O dono Não, antigamente Como é que chamava essa venda? Eu não lembro Não me lembro bem Ah, o nome não O antigo dono O senhor lembra? Eu sei que eu vim para cá Em 1960 Ela existia Conheci os primeiros proprietários E o antigo dono O senhor lembra o nome? Um deles Chamava-se Benedito Franco O seu nome é? Padre José dos Santos Padre Muito obrigado pela entrevista Deus abençoe o senhor Muita saúde Uma vida longa para o senhor Muitas felicidades Eu fiz questão De fazer as colocações Pela amizade que a gente tem Deus abençoe a todos vocês Seu trabalho também E assiste lá no canal Farina do Youtube Tenha uma boa Muito obrigado Tchau